Ah, ah, mineirinho que lançou, ela dança e ela rebola Professora na piroca, essa mina ela é foda Um na guela, outro na chota Mineirinho vai te chamar, na verdade vai dar uma dica Quando acabar o baile dele, vamos pro baile do Elipa Pá, 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 pá na cachorra Pá, 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 pá na cachorra De dia tu toma pica, de noite tu toma rola Pá, 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 pá na cachorra O ritmo agora é esse, dentro das comunidades Mineirinho vai te chamar, assim Vai aquecendo, vem aquecendo, vem aquecendo Tá louca do quê? Tá louca de lança, tá louca de bala Tá louca do quê? Tá louca de lança, tá louca de bala Cola no baile funk, ela não quer saber mais de nada Diga no baile funk, ela só quer dar uma sarrada É Mec, Mec, Caspiranha, Mec, Mec, Caspiranha Hoje eu vou foder na onda da maconha Virem covarde, virem covarde, virem covarde A nossa trampa é foda, coleciona virgindade Bacorô, setor, o trago uma mamada Bacorô, setor, o trago uma mamada Lélica, ela seta pro Mineirinho uma mamada Toma, 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 toma lerda, piruzada Toma lerda, piruzada, cala a boca Ela quer o DJ Mineirinho, porque o moleque é bom Sabe que ele tá na mídia e que ele tá na condição E aí cachorrão, e aí cachorrão, e aí cachorrão, e aí cachorrão Nela, nela, ela me viu No antário de pistola e de fuzil O coração dela com certeza foi a mil E o comentário com as amigas explodiu Explodiu Quando o Mineirinho passou ela sorriu Daí pra frente a sacanagem só fluiu A matiga tava malzão, louco de balão Acionei uma novinha pra dar um pente de leve No pele na pele, no pele na pele Nós tenta botar camisinha, só que as piranha pede No pele na pele, no pele na pele No pele na pele, no pele na pele Nós tenta botar camisinha, só que as piranha pede Esse tambor, esse tambor que faz as puta dançar Se envolver na putaria, sempre na intenção de dar Esse é o Mineirinho, esse é o neguinho do Red É o terror das novinha Caralho, mano, esse barulho doidão Deve ser o Rick DDA na divulgação, né? Sarniando as novinha Metendo, chupando a check, dando várias dedadinhas Catucando as novinha Sarniando as novinha Metendo, chupando a check, dando várias dedadinhas Se amarrou no moleque, postura bigode fino Ela gosta do menor, porque o ponte é envolvido Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Tempo que empurrar uma vez Tempo que empurrar uma vez As novinha pede mais Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Tempo que empurrar uma vez As novinha pede mais O povo vai chegar em casa dizendo que foi o aço Que o DJ Mineirinho arrancou o seu cabaço Mas é o aço Mas é o aço Mas é o verdadeiro os caçadores de cabaço Mas é o aço Mas é o aço Mas é o verdadeiro os caçadores de cabaço E ela vem toda indisciplinada Ela gosta de dar uma quicada Ela quica, ela para, ela fica Esfola, esfola, esfola A cabeça da pica, da pica, da pica, da pica, da pica Ela quica, ela para, ela fica Esfola a cabeça, da pica E ela só tem dezesseis e te acaba com uma sentada A palmeta é pau na xereca Agora a meta é pau na xereca A espadinha, careca Que vem rebolando, de perna aberta Ela gosta de putaria, ela prende O pau na xota não para Agora quica de quatro Pede que bota Ela gosta de putaria, ela prende O pau na xota não para Agora quica de quatro Pede que bota Opa, 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 opa Saca vara mágica Vou sarrar com o pau durão na tua xereca Sem cu tchá Opa, saca vara mágica Opa, saca vara mágica Vou sarrar com o pau durão na tua xereca Sem cu tchá Opa, saca vara mágica Com o pau na xereca Legenda por Sônia Ruberti